A Terra está mais instável, a Goera está a sofrer alterações, a Terra a abrandar, a temperatura aumenta e o pólo magnético do Norte mudando. O Sol está mais ativo e a sua atividade mais imprevisível. Eles usam a Arpa de modo perigoso, estão a brincar com o campo elétrico da Terra. A Arpa é uma espécie de tecnologia de guerra das estrelas. A Arpa assusta-me porque sei que a Arpa pode fazer, sei que pode ser usado para o controle da mente humana. Podemos tentar evitar os problemas com o tempo, mas mais cedo ou mais tarde, essa mistura de ignorância e poder vai acabar por rebentar em nossas caras. A Arpa é um conjunto de grandes antenas que emitem ondas de energia em radiofrequências até à ionosfera. Criamos em pequena escala aquilo que o Sol faz. Imagine a ionosfera como uma enorme bolha de sabão em volta da Terra. É um campo elétrico natural, protegendo-nos de radiações nocivas que vêm do espaço. Sem a ionosfera estaríamos todos fritos. Harp tem aplicações como destruir mísseis ou também interceptar comunicações. Há também experiências de como controlar o clima e interagir com camadas superiores da ionosfera para alterar a trajetória de mísseis. Essas radiofrequências, quando atingem as moléculas da ionosfera, fazem as partículas subatómicas dentro das moléculas moverem-se mais rápido, aumentando a sua temperatura até 600 graus. Essas radiofrequências, quando atingem as moléculas de ionosfera, fazem as partículas subatómicas dentro das moléculas moverem-se mais rápido, aumentando a sua temperatura até 600 graus. O campo elétrico altera o clima global. A atmosfera tem um grande potencial de energia. Há umas 8 mil tempestades com relâmpagos por ano. Bilhões de amperes de eletricidade. Harp usa bilhões de ruades. Com Harp podem-se detectar túneis debaixo da terra, bases militares subterrâneas, etc. Podem mudar-se as frequências e guiar os raios de frequências de uma zona para a outra. Pode usar-se Harp para detectar minas de ouro ou campos de petróleo subterrâneos, porque os sinais de baixas frequências podem penetrar profundamente no solo e também nos oceanos. Imagine as cordas deste piano como se fossem as placas do solo terrestre. Cada corda tem a sua frequência específica. O que eles estão fazendo é enviar radiofrequências para o subsolo. Fazendo vibrar o solo, podemos obter um eco de retorno ao tocar uma zona da terra e saber pela frequência de retorno se é uma mina, um campo de gás natural, petróleo, etc. Mas Harp usa bilhões de watts e as vibrações na terra podem ser tão intensas ao ponto de causar terremotos. Temos tido um aumento de sismos e de erupções vulcânicas nos últimos anos. Penso que isso esteja relacionado com Harp. Sous-titrage ST' 501 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti